Olá, queridos alunos, pais, professores, aqui no nosso Escolas Unidas Monte Sião, nesse formato de aulas e o formato de teletrabalho, o formato digital, enquanto nós estamos passando pela essa pandemia, que espero verdadeiramente que acabe rápido esse processo todo. Pessoal, é o seguinte, nós somos, até é bom que os alunos saibam, nós somos um time de professores de história e vamos, durante cada semana, cada professor vai elaborar um tema, vai elaborar, seguindo a apostila, evidentemente, sobre história, vai ter atividade, vamos usar a plataforma, Positivo On, vamos usar documentos anexos e vamos usar também vídeo-aulas. E nessa primeira semana a gente definiu que seria interessante usar o formato de vídeo-aula só para retomar o que já foi estudado e partir daqui em diante, né, retomar para a gente ver como começamos esse ano, beleza? Qual é o nosso time, tá? A gente vai, vocês vão conhecer esse pessoal durante a semana, alguns sim, outros não. Vamos lá, começar pela professora Ana Flávia, que dá aula para o sexto, sétimo, oitavo e nono lá na Escola do Guiné. O professor Elber, que dá aulas para o sexto, sétimo, oitavo e nono lá na Escola do Sertão. O professor Fábio, junto com a professora Sandra, dão aulas lá para o sexto ano da Dom Otávio. O professor Rodrigo, junto com o professor Gregório, dão aulas para o sétimo e oitavo anos na Padre Reinaldo. E a professora Vládia e eu, professor Sandro, aulas para o oitavo e nono ano na Padre Reinaldo. Então vocês vão ver esse pessoal durante as semanas, passando aí, passando atividades. E é bom para conhecer, né? A variedade de professores, as diferenças de opinião e de metodologia. Então vamos prosseguir a nossa reflexão, lembrando que é uma aula de retomada dos principais pontos. Aqui a gente não vai retomar tudo aquilo que a gente explicou, é só para relembrar aonde nós começamos a caminhada em 2020, lá no comecinho do ano em história. Daqui a pouco a gente vai, já na próxima semana, já caminhar os conteúdos da apostila relativos ao fim do primeiro e segundo bimestre. É só para relembrar, para a gente não ficar tão na nuvem, assim, tão perdido no espaço do que foi feito. Vou pedir um favor, rapidão, rapidão, rapidão. Página 2. Primeira República. Primeira República. Página 2. Tá? Ah, vocês vão falar, pô, mas de novo? É importante, gente. Senão a gente vai ficar perdido daqui a pouco, quando a gente entrar na questão da Primeira Guerra Mundial e tudo isso, tá? Rapidinho. Ano 1889. Ano 1889. Quem governava o Brasil? Dom Pedro II. Contestado, criticado por todas as partes. Três situações deste momento. Primeiro, o Brasil saiu vitorioso da Guerra do Paraguai. Nossos militares saíram fortes. Nossa, nós ganhamos uma guerra. Nós somos realmente muito bons e altamente endividado, empobrecido. Com as dívidas que o Brasil fez em relação, justamente em relação à Inglaterra, para financiar essa guerra. Primeiro ponto. O governo estava meio empobrecido. Segundo ponto importante. O Brasil tinha uma elite agrária. O que é uma elite? Pessoas poderosas. Uma certa burguesia acenderam. E eram, principalmente, os produtores de café, tá? E nessa região do Sudeste. E tinha seus interesses. Terceiro, nós estamos vivenciando uma situação pós a abolição dos escravos, 1888. Então, nós tínhamos uma elite, né? Que já não tinha mais aquela mão de obra escrava. Nós tínhamos seus interesses, dessa elite, em continuar enriquecendo. Um governo pobre. Militares fortalecidos. E Dom Pedro II, muito criticado na sua forma de governar. Ok? Vamos na página 4, rapidinho. Página 4 aqui, pessoal. Até que essas forças se unem contra Dom Pedro II, nosso presidente. Na verdade, não é presidente. Ele era imperador do Brasil. Rei e imperador se unem a uma proclamação das repusadas. Vão lá no quartel, tá vendo aqui, gente? Faram, ó, a partir de hoje o Brasil é república. Quem que lidera isso, gente? Quem que é o capitão é o Marechal Deodoro da Fonseca. É uma grande, um nome grande dos militares. Vá lá no dia 15 de novembro de 1889 e diz Dom Pedro II, seu governo não dá mais, papai. Acabou. Agora somos nós. É um golpe militar, de certa forma. O Brasil nasce com o golpe militar. O Brasil nasce, não. A república nasce no golpe militar, tá? Na página 4, nós temos as diferentes bandeiras do Brasil. Acho que é interessante vocês olharem. Eu adoraria que vocês lessem com atenção. É uma coisa interessante para ver os modelos de bandeira e sentimento nacional que a gente teve durante esse momento. Na página 5, nós temos o que se chama de República da Espada. Por quê, gente? Por que será que é chamada República da Espada? Começa com o nosso primeiro presidente, que é um militar, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Depois é seguido de outro militar, o nosso amigo Floriano Peixoto. Então, nesse momento, o Brasil é chamado do quê? Essa república é chamada de Espada porque eram os militares que tomavam conta. E era um governo militar, de certa forma, né? Vamos lá, gente. Eu queria que vocês se atentassem aqui na página 5, a leitura aqui, ó, da primeira Constituição do Brasil republicana, né? Evidentemente, desse período republicano, de 1891, o artigo 70 dessa Constituição. Foi feito isso numa sala, provavelmente foi o nono H que eu fiz reflexão. Gostaria que vocês lessem o artigo 70, aqui, ó. Lessem isso aqui e pensassem, depois de ler a primeira vez, naquele momento, grande parte da parcela da população brasileira não era alfabetizada. Nem todo mundo tinha acesso à escola. Nós tínhamos essa quantidade de ex-escravos nas cidades, algumas do campo. Nós não podíamos votar em militar, praças. Nós não podíamos votar em religiosos. Sobrava quem pra ser votado? Sobrava quem que podia votar também? Quem eram as pessoas e que classe social no Brasil poderia votar naquele momento? Aqui a gente tem uma noção que não é um... Essa Constituição republicana não é totalmente democrática, ainda que ela atende os interesses de uma época. A gente tem que entender que é aquela época. É só um grupo de pessoas no Brasil que vão poder votar. Eleitores. É um certo grupo de pessoas que vão poder ser eleitas. Então, o que será que vai acontecer? Se é um grupo específico na população que vai fazer isso, como que o Brasil vai nascer nessa república, a partir dessa Constituição? Pensem nisso. Não vou dar resposta, não. Eu gostaria que vocês pensassem nisso, tá? Vamos lá, gente. Na página 6. Ah, e aí o nosso amigo Deus de Teodoro da Fonseca. Um negócio não deu muito certo. Ele tentou industrializar o país. Ele tentou fazer isso. Ele tentou fazer aquilo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Aliás, tinha um interesse. Ah, vocês não tomaram poder dizendo que ia fazer eleições? Eles não tomaram poder dizendo que ia fazer eleições? Então, houve muita contestação ao regime de governo. Na página 7, vocês têm duas revoltas. A Revolta Armada e a Revolução Federalista, que basicamente eram revoltas contra o governo. Nesse momento, Marechal Teodoro da Fonseca, o cara, o nosso primeiro presidente, fica doente, fica velho, não dá conta. O negócio fica difícil demais. Ele renuncia. Olha só a história do Brasil, gente. O primeiro presidente já renuncia. E assume o vice. Se vocês estudarem a história contemporânea, vão ver que isso é muito comum. Assume o vice. Quem era? Floriano Peixoto. E ele vai ter que lidar com essa bucha aqui, gente. Tanto é que na Revolução Federalista, eu falava, ah, se assumiu, o vice assumiu, então tem que ter eleição. E o cara ficava, ah, vamos fazer eleição, vamos fazer eleição, vamos fazer eleição. Até que o pessoal resolve, a Marinha Brasileira, o Exércela, das Forças Armadas Brasileiras, com seus interesses também, pega os barcos de guerra e aponta para o Rio de Janeiro, capital do Brasil até então, tá, gente? Aponta para o Rio de Janeiro e fala, ou o senhor faz eleição aí, ou nós vamos bombardear o Rio de Janeiro. E o povo no meio dessa história. Pensa que loucura, gente. O próprio exército contra, ameaçando bombardear o próprio povo, a própria cidade. É uma loucura, né? Hoje a gente pensa como loucura, mas são fatos históricos do Brasil, conturbados, disputas de poderes, tá? Pessoal, na página 8, o que que nós temos? Nós temos ali, uma caracterização de como vai ser a política brasileira nesses primeiros anos de república, após os militares. nós temos uma coisa chamada a política dos governadores, conhecida como política do café com leite, São Paulo, café, leite, Minas. Basicamente, seria, quem comandaria o Brasil seria, ora, São Paulo, um presidente de São Paulo, ora, um presidente de Minas. Nem sempre foi assim, não foi só paulista e mineiro que esteve lá. Mas, a grosso modo, para identificar o período, a gente vai usar a expressão café com leite com tranquilidade, só para identificar o período. Ou seja, e você acha que era gente como eu, ou você, que ia ser eleito? Era só gente bacana, era só gente rica, era fazendeiro, os donos de indústria, não era qualquer um que ia lá não, gente. Aqui vocês têm uma imagem emblemática na página 8, que é o voto de cabresto. O que que é o voto de cabresto, professor? É o seguinte, naquele momento, a eleição não era secreta. E esses grandes empresários, cafeicultores, essa elite agrária, era a que tomava conta das cidades. Então, a cidade tinha o coronelzão. Aquele cara que tomava conta, o cara era delegado, era juiz, era tudo, ele mandava. Além de ser um cara rico, era um cara importante. Então, o que que ele fazia? Você vai votar em mim. E ele pegava, assim, os trabalhadores, as pessoas que podiam votar, eles já preenchiam a cédula, colocou o nome do político que eles queriam neles mesmo, e falava, vai lá e coloca na urna. Tá vendo o cara levando aqui, o eleitor, com cara de burrico, pra urna? É cabresto naquele sentido, que a pessoa nem olha pro lado, só olha pra um lado. É um regime que não é democrático. A gente pode dizer, que grande parte dessas eleições, aí foram fraudadas, com certeza. E outra coisa importante, que o voto de cabresto, ele andou durante muito tempo, na história brasileira. E hoje, ele não é diferente, de quando a pessoa troca o voto, por algum favor. o cara me fez um favor aqui, eu vou trocar o voto, o cara me deu uma dentadura, eu vou votar nele. O cara fez um churrasco, me deu uma cesta batida, vou votar nele. Gente, comprar o voto do eleitor, foi uma coisa constante, desde a Primeira República, até hoje, basicamente. Claro que as leis, hoje, são muito mais exigentes, mas aqui, realmente, o leitor estava na mão. Não era só, você obedecer, os caras ameaçavam, uma ameaça física mesmo, vão bater a você, vão matar você, nós vamos expulsar a sua família. Então, as pessoas tinham medo, e não tinha outra opção. Não é como hoje, que a gente pode, tem um tribunal eleitoral, tem a justiça, como mais consolidada. Naquela época, era difícil. Então, o Brasil, ele começa, pontô. 1889, Primeira República, começa com o golpe militar, militares. Dom Pedro II, tchau, tchau. E os que seguem após ele, os governadores, é só gente bacana, é só empresário, só gente rica, só os grandes empresários ali, que compravam os votos, ou pela força, ou pela troca, trocavam por certas coisas. Gente, nós temos na página 9 aqui, o movimento tenentista, que é uma forma, de tentar moralizar a situação. Ei, 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 obrigar as pessoas a votar? Ei, 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 tirar a liberdade da pessoa? Não, não, vamos fazer o voto secreto, vamos dar uma moralizada na coisa. Então, são parte desses militares, que querem, que falam, ó, a gente não está gostando do Brasil, como está ficando. Não, esses caras estão ficando no poder, só eles, e o povo está ficando atrás, não pode ser assim. É claro que eles tinham os interesses deles também, tá? Pessoal, nós vamos para a página 11, nós vamos para a nossa Belle Epoquê, tá? Bela Época, vamos falar a Bela Época, apesar que vocês vão ser exigidos como Belle Epoquê, que é francês, tá? É o seguinte, pensa comigo, rapidão, rapidinho, para não ficar muito longo. o Brasil vai progredindo, as grandes elites, as grandes fazendas, as elites agrárias, tá? As cidades vão ficando mais povoadas. O que que acontece? As pessoas ligadas a essas elites, e ligadas ao comércio ascendente, vão ficando mais com posse. Quando você vai melhorando a sua questão aquisitiva, você vai melhorando a sua roupa, você vai melhorando o seu consumo, então você vai querer comprar isso, vai querer comprar aquilo, você vai querer uma cidade limpa, você vai querer um teatro, vai querer uma ópera, vai querer um jardim, sei lá, você quer a sua cidade bacana, você quer a sua cidade bacana, mas não era bem assim a realidade brasileira, nós temos muitos ex-escravos que viviam nas cidades, porque acabaram saindo das fazendas, e viviam em condições, não só os escravos, mas uma parte da população brasileira vivia em pobreza. E quem vivia nas cidades em pobreza não vivia em castelo nem mansão. Caso humilde, ou conjunto de casas humildes, como se fosse uma comunidade urbana ou favela urbana, que chamavam de cortiço, que ainda existe em muito lugar. O que que acontece então? Pensa, você, você aluno, você virou burguês, rico, bacana, lá com a sua carruagem, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, com a sua carruagem, ah, hoje eu vou comprar um chocolate francês, hoje eu vou comprar... E você quer consumir, você quer ser o cara da ostentação. Não é diferente de hoje. Mas na cidade você tem pobreza, tem mau cheiro, tem sujeira. Então o que que fala? Aí os caras governantes vão falar, não, a cidade nossa tem que ser igual a Paris. a cidade nossa tem que ser igual a Londres. Não pode ser tão feia, assim, suja, ou com essas pessoas aí, mendigando. É, aquela visão daquela época, gente. Então vai haver uma ampla reforma paisagística, urbanística, de deixar a cidade bacana, tá? Se vocês darem um puro rapidinho na página 13, a fotinha da página 13 mostra essa cidade limpinha, bacaninha, tá? Agora voltem de novo pra página 11. O que que acontece? E ele fala, ó, o que que a gente vai fazer com a sujeira? Limpar, óbvio. O que que você vai fazer com essas construções feias, cortiço, pessoal colocando, estendendo roupa lá na varanda, né? Como é fazer o quê? Não tinha outra opção mesmo. Aí os caras vão ter a brilhante ideia. Ah, vamos expulsar esse povo daqui, cara. Vamos destruir tudo. É, o cara é pobre, o cara que se... É, gente, não é essa. A mentalidade elitista é assim. E lembrando que muitos desses que viviam eram aqueles ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Quando você pega uma camada pobre da população que veio pra cidade procurando emprego, já que perderam, alguns perderam o emprego no campo, moram em condições humildes. Você expulsa elas de uma certa forma ou pela pressão imobiliária ou pela pressão da força física mesmo. Chega lá os caras e ensinam, sai daqui aé. O que que vai acontecer? Eles vão pra longe do centro. Aí a gente cria o que a gente chama de periferia, bairros periféricos que ficam próximos do centro ou mais ainda, gente. Eles vão nas regiões mais do morro, desocupadas até então, vão criar suas comunidades que a gente chama de favela. E assim surge essa grande desigualdade urbanística que a gente tem no Brasil. O morador lá na favela, no morro e o cara no centro. Claro que com o passar do tempo essas coisas vão se modificando, mas a grosso modo ainda continua. Nesse meio tempo que a gente começa a melhorar as nossas capitais, a gente tem uma outra revolta que é a do Contestado. Basicamente é uma disputa ali entre... Uma disputa ali entre Paraná e Santa Catarina e os caras vão construir uma estrada de ferro, né? Qual que é a empresa aqui? É a... Cadê? A Brasil Highway Company. Os caras vão... Olha a mentalidade dos caras. Queremos progresso, queremos modernidade porque somos os bacanas. Vamos criar uma estrada de ferro. Vamos criar uma estrada de ferro. Só que ali tem morador rural, tem fazenda, tem propriedade, que nada, em nome do progresso derruba tudo. E esse povo não gostou muito, né? Não só gostou de não perder as suas propriedades que foi prometido também pra eles empregos. Ó, você vai ser prejudicado aí, mas você vai ganhar um emprego. E os caras nem cumpriram a promessa dando emprego pra esse povo. Então o pessoal se revoltou contra essa construção. Houve ali uma tensão entre Santa Catarina no Paraná. Por que que é interessante citar a Guerra do Contestado? Porque ela surge justamente de uma visão moderna das coisas. As pessoas achavam que em nome da modernidade tudo é possível. Inclusive passar uma linha de trem aonde mora gente, aonde tinha propriedade. E não é assim. Hoje a gente entende não assim, mas naquela época os caras queriam derrubar com tudo, tá? No sentido de querer tornar o Brasil moderno, bonito, elegante. Na página 13 nós temos o ápice dessa questão. Imagina você lá, vamos lá, vamos pegar uma máquina do tempo, vamos voltar lá pro começo do século XX. Bela época, o Bela Epoquê é justamente esse começo do século XX. Nossas ideias. O que vai acontecer ali, meus amigos? Primeiro, eles querem reformar urbanisticamente a cidade, deixar a cidade bonita. Quando eu deixo a cidade bonita, eu quero tudo que eles não consideravam bonito, eles querem arrancar fora. Cortiço, pobreza, tudo isso. Segundo, havia uma epidemia de várias doenças ali naquele momento. Peste bubônica, febre amarela, varíola. E o governo falou, bom, saúde em primeiro lugar. Vamos vacinar esse povo. Só que nós vamos vacinar esse povo na marra. Todo mundo vai ser obrigado a tomar vacina. Hoje, pra nós, é um consenso, que a vacina é muito importante. Naquele momento, não havia esse consenso. o pessoal não era educado no sentido de entender isso. Talvez o governo não soube transmitir adequadamente a necessidade. Ó, a gente precisa vacinar. O governo falou, não, vamos vacinar. Você tem que vacinar. A gente socava bicuda na porta da casa do povo, a grosso modo, né, dizendo, você vai ter que tomar vacina. O que que acontece? As pessoas se sentindo invadidas, algumas perdiam propriedade, porque a casa, porque estava sendo destruída em nome do urbanismo, da bela época. E outros falam, não, mas o governo já vem detonando com tudo, ainda vai me obrigar a vacinar? Não, não quero isso não. Então, houve gente, um que procor ali no Rio de Janeiro. Tá, na página 14, tá? Você tem aí essa figura na página 14, bondinho revirado, situação complicada, o povo saiu na rua, tacou fogo e tudo, falou que não ia tomar vacina. Ou seja, a intenção do governo até acha interessante, tem que vacinar o povo, tem que cuidar da saúde, mas a forma, talvez, não foi a legal, não foi interessante. Você obrigar as pessoas, na marra, a fazer uma coisa, não deu certo. Não deu muito certo. E ali a gente tem na página 14, da Guerra de Canudos, Sertão da Bahia. Resumindo, o líder religioso, carismático, Antônio Conselheiro, fala assim, esse Brasil é republicano, é um nada. O povo quer a volta do rei, não quer compromisso, ele não quer obedecer, ele não entra nesse sistema político, que o Brasil estava dominando. E era essa política que estava complicada mesmo, café com leite, todas aquelas coisas e tal. E ele vai para o Sertão, algumas pessoas com ele vão lá para a Bahia também, eles vão lá numa propriedade, Canudos ali, uma fazendinha. Essa fazendinha cresce, cresce, cresce ao ponto de virar quase uma grande cidade, muito poderosa, as pessoas produzem, as pessoas plantam, as pessoas colhem. só que ele não estava nem aí com o governo, nem votar, nem pagar imposto, nem nada com isso. O que acontece com o governo brasileiro? Imagina você, os caras querem criar um país dentro do país, não vai dar certo, meu irmão, isso não vai dar certo. Como assim? Que vão criar alguma coisa independente. Então eles vão lá tacar o exército em cima do povo, aquele povo consegue resistir durante algumas expedições militares, eles conseguem resistir ao exército do Brasil, consegue resistir, manda lá uma, manda lá uma primeira tropa, primeira expedição militar, aquele povo da roça acaba com os militares, manda a segunda expedição militar, o povo da roça acaba com eles, caramba, o que esses caras tem? Tem uma arma poderosa lá? Manda a terceira expedição, os militares, vamos acabar com essa fazenda, esse povo todo reunido aí, acaba, e o povo acaba com eles. até que os caras vão mandar a quarta expedição militar, só que os caras vão mandar com tudo que eles têm. Manda tudo. O que que acontece? Os caras cercam, se tiam, a fazenda cercam lá, o Canudos, e gente, é, mas só um massacre só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Compadre Lucena, vou lhe dizer, sou nego 13 de maio, quase 50 anos debaixo de corrente, fui liberto duas vezes, a primeira pela princesa Isabel, a segunda pelo meu bom pai conselheiro, e agora vai ser a terceira, porque Deus não tarda e vem me tirar dessa miséria. Vou em paz. Pois eu também quero dizer, compadre, que hoje está sendo o dia mais feliz de toda a minha vida. Nós quatro aqui, mostrando para essa mão deça, que tem homem que eles não dobram, que homem não é gado, que com nós não adianta nem grito, nem chicote. Meu coração pediu para eu brigar, briguei. Meu bom pai conselheiro me botou na porta do céu. Eu só tenho que lhe agradecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado o tão bom Senhor. Vem para ele. Vem para ele. Mórmula de gente. Acaba Canudos e esse capítulo da história é manchado com sangue. A reflexão que fica é quando a gente une essa questão religiosa junto à questão política e junto a qualquer espécie de separatismo. o que será que dá? Separatismo é quando você acha que o seu grupo é o único, o seu grupo é especial, o seu grupo é melhor. O que será que dá no contexto geral? Será que foi esse o problema de causa? Reflitam vocês. Pensem em vocês aí. Eu vou deixar um texto como o tópico agora de reflexão dessa semana. São três aulas. Essa primeira aula é só para relembrar o que a gente estudou. Eu vou refletir um pouco essas revoluções no texto, essas revoluções, revoltas que houveram, principalmente a crise do café que eu não falei aqui, porque é muito importante, pelo visto. E como introdução, a segunda semana, que vai ser provavelmente da Bela Epoquia, a Grande Guerra. Eu espero que tenha ajudado um pouco a refletir o tema com vocês. Ficou longo, né? Desculpa aí, vou tentar fazer um vídeo mais curto da próxima vez. Aquele abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau.